O grande campeão da Europa e o grande campeão da América do Sul Frente a frente para descobrir quem vai ser o grande campeão do mundo Barcelona e Bahia, direto do Japão, na final do Mundial de Clubes Domingo a partir das 8h15 da manhã, Futebol na Globo Bora, 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 trabalha aqui, trabalha aí, fica dormindo até a gente toda sonhando aí Dormindo até falando pra porra Desgraça, desgraça